Vamos, amigos, agora eu vou fritar o frango aqui, né? Vou colocar os pedaços para fritar Eu vou fazer assim, eu vou fritar primeiro Vou fritar primeiro Para depois fazer o molho Vocês entenderam? Eu vou fritar o frango primeiro Para depois, depois de frito Aí eu vou fazer o frango ao molho, beleza? Um pouquinho de óleo aqui Vou fritar o frango, né? Então tá, meus amigos, agora eu coloquei o óleo, né? Agora ele vai aqui cozinhar Acho que com algum pouquinho da água dele, né? Para depois fritar, né? Se tiver fritinho aqui Aí eu volto mostrando para vocês, beleza? Vamos, amigos, eu vou dar uma mexida aqui no frango, né? Vamos tentar que nós vamos fritar, ó Vamos fritar aqui mais do que eu dei É bom, meus amigos, fritar Fritar para depois Aqui tem o arrozinho, ó Um arrozinho aqui Com pimentinha Uma cebolinha E aqui é o frango Agora eu volto mostrando para vocês Tá começando a fritar agora, né? Se tá secando a água Aí começou a fritar agora Agora eu volto mostrando para vocês aí Beleza? Pois é, nossos amigos Nós estamos aqui mais uma vez Aqui, ó Tá quase fritando, né? Deixar fritar aqui mais um pouquinho Para mim tirar um pouco do óleo, né? Tirar o óleo todo, né? Vou tirar o óleo todo E colocar os temperos E colocar o extrato de tomate E fazer o frango em molho Beleza? É top, viu? Se você fazer na sua casa aí Você vai gostar, minha irmã, viu? Se você fazer na sua casa Você vai gostar Primeiro frita o frango, né? Depois de frito Você tira todo o óleo E coloca o tempero, né? Coloca o tempero dentro Coloca o extrato de tomate Coloca um pouquinho de água, viu? Aí fica aquele molho saboroso, irmã Delicioso Então a gente tá aqui sempre Trazendo receita Para vocês, né? Trazendo vídeo novo para vocês É uma comida deliciosa, viu? Fazendo frango sem fritar É bom? É bom também É muito delicioso Mas dessa forma aqui também Fica muito bom, viu? Minha irmã, vocês aí Quiser fazer na casa de vocês E você vai fritar o frango todinho Frita o frango Depois tira o óleo, né? Tira o óleo Tira o óleo do Do que você fritou E passa o tempero, né? Junto com Com o frango E aí depois coloca o extrato de tomate Ou que seja o mesmo porante Um safrão E coloca um pouquinho de água E deixar Frever aquela água com o tempero E já gera o molho, né? Então fica um molho muito delicioso Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui Esse vídeo até o fim, beleza? Agora eu volto mostrando para vocês O arroz já está no jeito já Enxutinho aqui já O homem goloso Que come tudo E não deixa nada Para ninguém Aqui em casa agora aqui Graças a Deus Está tudo Todo mundo Na paz, né? Já estava na paz, né? Está todo mundo na paz Mas a gente conversou Agora Aí eu vou Me servir, né? Bastante agora Não vou colocar Aquele prazo Está um cheio, sabe? Cheio Iam derramando, não Mas eu vou colocar Bastante comida A mulher disse que Eu tenho que maneirar É na mistura, né? Ela disse que eu tenho Que maneirar É na mistura Eu posso colocar Muito arroz Muito tempero Muito feijão Muito Mas na mistura Tem que colocar pouco Ela falou Então tem hora Que eu não aguento, sabe? Não aguento Eu vejo a mistura Muito gostosa, né? A mistura Aí eu coloco O prato cheio, né? E ela vai zang E tira Mas já está liberado Ela liberou a comida Para me tirar Para me servir, né? Tanto que eu quiser Menos a mistura, né? A mistura Ela não gosta, não Quando eu tiro muita mistura Ela não gosta, não Mas está tudo ok aqui, viu? Meus amigos Está tudo ok Entre eu com ela Viu? Está tudo beleza Agora Quem tem que Quem tem que graduar Na mistura É eu, né? Não é ela, não, né? Ela já deu a ordem, né? Ela já falou Pode comer à vontade Tanto que tu quiser Mas a mistura Tem que tirar pouco Então tem vezes Que eu não aguento Eu não aguento Vou me metar a mão mesmo E tiro muito, né? Aí quando eu vou É, é, é Ver Eu já estou comendo E aí ela vê Aí tira os pedaços Do meu prato Mas eu vou tentar Me É Tipo assim Ficar É mais vigilante, né? Vou tentar ficar Mais vigilante Beleza, meus amigos? Então agora eu volto Mostro pra vocês Olha, meus amigos Como está a fritinha Agora, agora, né? O que é que eu vou fazer? Vou tirar o óleo, né? Vou tirar o óleo Pra Colocar o tempero, né? Colocar o extrato Fazer aqui, né? Vocês vão ver aí Beleza? Olha, meus amigos Tirei todo o óleo Olha aqui, ó Tirei todo o óleo Viu? Olha O óleo salto todo E agora Vou colocar o tempero, né? Vou colocar o tempero aqui, ó É uma delícia Isso aqui não Não deixei nada de óleo aqui, não Aí Vou colocar aqui, ó Vou colocar mais um pouquinho aqui Mais um, meu irmão Nossa, agora eu vou Vou mexer aqui, ó Olha, meus amigos Como é que tá ficando É uma delícia Vocês já fizeram na cara de vocês assim? Aí Viu? Tá uma delícia, meus amigos Uma delícia, uma delícia Hum, tá tão doutor, jo Aí Tá vendo aí? Aí, o homem buruso Agora vai colocar um pouco de água, ó Esse aqui Esse aqui que vai trazer o molho O molho do frango O molho do frango Agora eu vou deixar cozinhar, né? Mais um pouco aí Aí agora eu vou Deixar cozinhar mais uns Dois minutinhos Três minutinhos Aí depois eu vou apagar o fogo E pronto Só saborear Beleza? Então você vai me acompanhar Esse vídeo O homem goloso Comendo Eu não vou dizer que vou comer tudo Mas se der Eu vou comer tudo E não deixar nada Pra ninguém Nada pra esposa Beleza? Será que se eu não Deixar nada pra ela, meus amigos? Será que Ela briga comigo? Ela me bate? Aí, meus amigos Tá delícia, não tá? Vocês já fizeram assim na sua casa? Então isso aqui é uma receita, tá bom? Uma receita Como preparar um frango frito, né? Ao molho Né, meus amigos? Então tá aí, ó Agora só Agora apagar o fogo E saborear Beleza? Então Fui Fica com Deus Olha aí, meus amigos O almoço já tá pronto, né? Olha como é que ficou O frango aqui de molho, ó Vocês viram No começo do vídeo aí? Primeiro Fiz o frango frito Depois Fiz o frango ao molho Vocês viram esse? Vocês aprenderam Fazer o frango aí, minhas queridas Aqui tem o macarrãozinho, ó Então O homem goloso Vai agora Almoçar Comer tudo E não deixar nada Pra ninguém O homem goloso Que Come tudo Come tudo E não deixa nada Pra família Olha aí Isso aqui é um frango frito Ao molho, viu? É um frango frito Ao molho Beleza, meus amigos? Então agora Agora eu vou preparar O meu prato Aqui tem um arrozinho Com uma cebolinha Anticabeça Uma pimentinha de cheiro, né? Olha aí Olha a delícia, meus amigos Bom demais, né? Meus amigos Comida dessa daqui Nem cachorro come Que não sobra, né? Meus amigos Aí, meus amigos Top, né? Top, top, top Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau